Oi amoras, aqui é a Jane e hoje eu comecei o vídeo com um cabelo bem bonito, porque hoje eu resolvi testar um negócio que eu queria há muito tempo, que é aquele negócio de dedão lisse, que você enrola os dedos, tudo e fica bem definido o cabelo. E eu queria testar, pra ver o que vai virar. Eu tô aqui com essa toalha, meu cabelo tem... na verdade eu tinha que estar um pouco mais seco que isso, secar um pouco mais. Bom, agora que eu já dei uma boa secada, eu vou separar. Eu vi o vídeo da... esquece o nome da moça, tá vendo? A Line Amaro, e eu tô olhando um pouco mais pra cá, porque meu espelho tá aqui, e ela separou o cabelo em várias partes, mas como o meu cabelo, ele é pouquíssimo, eu vou separar, vou tentar separar menos partes. Aqui eu vou separar... bem no olhômetro mesmo. Vou deixar essa parte, e aqui também vou separar no meio. Eu vou usar esse creme aqui, ele é bem grossinho. No vídeo dela, ela põe um quilo de creme, mas como eu tenho só isso de cabelo, eu vou com menos, né, porque senão vai virar um... Eu vou bem pouquinho menos. Ainda tô achando muito isso aqui. Mas enfim, vamos passar. E tem que ser um creme grosso, porque ela fala que tem que aderir bastante, tem que segurar o cacho, né, o que a gente vai fazer. E depois é só enrolar. Enrolar bastante. E quando chega aqui no fim, vamos dar uma amassadinha. E deixa esse trem aqui secando. Eu vou fazer nesse aqui. Se eu passar muito creme no cabelo, aí fica muito duro, não dá certo. Então ela vai passar menos do que ela passar no cabelo dela, porque o cabelo dela também é giganteco, enorme e implomoso. Então no meu cabelo... Não, não. Então, eu vou passar um pouquinho mais. E eu vou repetir esse negócio... Em todas essas nestinhas que eu separei. Aqui eu acho que vai separar... Qual tá? Minha franja. Não sei como eu tô bem... Coisa essa franja, mas eu acho que vai separar em dois. E a massa. Aqui eu vou ter que envolver minha franja, não sei como. Mas eu vou envolver aqui, né, porque a minha franja... Minha franja é um trem. Ai, meu dedo tá doendo, hein. Pronto, agora eu vou deixar secar e eu volto aqui quando eu tiver tudo seco. Voltei e já joguei The Sims. Já fiquei no sol secando. Eu não contei quanto tempo demorou. Meu The Sims tá até aqui, ó. Dá até pra ver. Enfim, agora já tá bem seco. Tem uns que tá umidinho, mas é pouca coisa. E agora tem que separar os cachos com cuidado. Eu não sei se o que vai dar certo não, né, gente. Ah, tá ficando legal. Vamos separar mais. Vamos deixar aqui secando mais um pouco. Porque tá bem, bem definido. Isso é bom, é o que eu queria, a definição, mas não sei. Vamos esperar secar pra ver se ele vai ficar melhor. A hora que tá bem, bem definido mesmo. Então, agora eu vou esperar ele terminar de secar e minha franja vai ter que dar um jeito depois, né. E vamos lá, vou jogar mais The Sims e esperar secar. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Voltei! Meu cabelo secou. E, quer dizer, aqui embaixo ainda tá um bem pouquinho úmido. Mas, gente, olha essa definição. Jesus, eu nunca tive um cabelo tão definido em toda a minha vida. A minha franja ainda tá resolvendo se ela vai ficar do meu lado ou não. Mas, caraca. Dá trabalho, querendo ou não. Dá um pouco de trabalho. Eu achei que ia ficar um pouco mais volumoso. Mas, ele está muito, mas muito definido. E eu gosto, eu gosto. E eu gosto de definição. Faz muito tempo que eu tava querendo que meu cabelo ficasse mais definido. E eu gostei. Gostei bastante. Talvez eu faça mais vezes, talvez, né. Porque dá um pouquinho de trabalho. Tô impressionada. Porque, cara, meu cabelo nunca ficou definidinho, definidíssimo, assim, desse jeito. Meu cabelo, como eu mostrei no outro vídeo, ele é bem uma mistura de várias curvaturas de cabelo. De cabelo. Várias curvaturas de caixas. E esse ficou muito definido. E, cara, eu adorei. Ficou muito lindo. Aqui, o meu teste de dedão liso, que eu queria testar há muito tempo. E eu também já queria... aproveitei que eu queria testar essa maionese da Salon Line, que eu comprei pra testar. E, gente, tá aqui o resultado. Eu acho que vale a pena se você tá querendo que o seu cabelo fique bem definidinho. Então é isso. Eu estou só enrolando, falando a mesma coisa. Vou finalizar o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.